Ho, ho, ho! Dia 20 de novembro, o Papai Noel já confirmou a chegada no Partage Shopping Mossoró, a partir das 16 horas. Vai ser um espetáculo cheio de magia e diversão. Venha receber o Bom Velhinho em um grande cortejo especial de Natal e ainda curtir o show da Turminha do Noel, Coral Encantado, e fazer fotos na casa do Papai Noel. O evento é gratuito e para toda a família. Ho, ho, ho! Natal Encantado! O Partage Shopping Mossoró. Completo para a magia do Natal.